E aí galera, beleza? Bom dia, bom dia! 9h50 da manhã do dia 13 de sete de 2015 BR 153, Tocantins, cidade de paraíso de Tocantins Logo ali na frente eu vou entrar sentindo Palmas Segunda-feira, temperatura de sensação térmica de 30 graus Deve estar uns 27, aqui no painel do caminhão está mostrando 30 graus, mas acho que não chega a estar isso não Está uns 27, 28 por aí mesmo Aí ó, paraíso do Tocantins, cidade pequena em desenvolvimento evidentemente como boa parte das Dessas cidades que tem no estado de Tocantins, né? Salvo algumas exceções Mas é uma cidade sempre bonita, agradável Aparentemente Também bastante envolvida com transporte, né? E aqui na frente eu vou sair, vou pegar uma saída ali, que vai para Palmas Eu saio dela aqui da rodovia, no sentido Palmas E aqui na frente eu vou chegar ao torno Tocantins 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 Vamos lá. Aí, ó. Ali na frente eu vou sair já. Tô com fome, meu irmão. Tomei café muito cedo, eu dormi com um pãozinho duro, rapaz, com uma linguiça murcha. Não tava assim, eu dei uma murchilha, eu não queria, mas o estômago queria, acabei comendo, viu? Mas não me satisfez muito, não. Aí tem muito gado pra cá também, galera. Eu vejo bastante caminhão boiadeiro aí, ó. Um monte de gaiola, caminhão boiadeiro, bastante. Aqui tem muito gaúcho, viu? Gauchada se expandiu muito, veio muito pra cá, pra esses lados aqui. E é pra trabalhar mesmo, ó. Então tem muita... Muita gauchada pra cá, ó. O estado do Tocantins tem mais gaúcho que lá no Rio Grande do Sul. É difícil não ter um aqui que não é... Não é de lá ou não tem parentes pra lá. Aqui, ó. Que eu saio aqui, ó, direito, ó. Saio aqui pra pegar lá quem vai pra Palmas. Deixa eu ver aqui o eixo aqui. Tá vendo a placa lá? Palmas. Aplausos. 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 O buracão aqui O acesso aqui é bem ruimzinho Vocês deveriam ter feito um trevo Alguma coisa Não tá muito bom não Esse acesso aqui Agora esse pedaço daqui até Palmas é boa a pista Muito boa É pista simples mas é uma pista boa Tem uma subida forte aqui Logo no começo Bem pesado Mas depois ele vira E fica boa A pista boa Eu acho que acredito que a rodovia é meia nova Também não é muito velha E foi feito bem Bem no capricho Eu vou parar e comer um trem ali O chambarim Sério que esse negócio é bom não Tô com fome Deixa eu encostar logo Então você tem que botar um portão aqui não Eu vi que horas que é 10 horas Se eu cumprir um trem agora eu vou Não almoço Beleza galera Até depois Vou ali tomar um cafezinho Só pra reforçar e depois Seguir viagem Tchau Tchau Tchau